Fala, galerinha do Motiflix, beleza? Estamos aqui agora no curso de Matemática Básica, aula 21, que é a parte de radiciação, galerinha. Vou mostrar as propriedades e dar um exemplozinho de cada um para a gente conseguir entender melhor, beleza? Então vem comigo, olha só. Raiz de A, raiz com o i de cm de A elevado a m. Galera, para lembrar isso aqui, penso o seguinte. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Só pensar isso. Você vê aqui, imagina um guarda-chuva. Está guardado, então quando você vai transformar em uma potência, ou seja, pegar uma raiz e se transformar em uma potência que o expoente é uma fração, quem está dentro da raiz fica em cima, quem está fora da raiz fica embaixo. Ou seja, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Molezinha. Por exemplo, olha aqui. Se eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado, se eu quero escrever isso daí em uma forma de potência, eu vou escrever 5, continuo aqui. Agora, o 2 está embaixo, o 2 fica em cima, o 3 está fora, vai ficar embaixo. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Belezinha. Mole, mole, galera. Vem comigo aqui. Na segunda propriedade, você vê aqui, raiz de A com índice N, raiz de B também com índice N, e eles estão se multiplicando. Se ele está multiplicando, você vai repetir a raiz também com índice N e coloca tudo dentro dela se multiplicando. Então, se eu tenho aqui, olha só, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. Você vai colocar que é a raiz cúbica de 5 vezes 2. Aí você faria a sua conta. Raiz cúbica de 5 vezes 2, 10. Acabou aí, deixe isso aí. Então, é só para você entender. Se tiver o mesmo índice, você faz a conta, faz a multiplicação e representa apenas por uma raiz. Vem para cá. Terceira propriedade. Uma divisão de raízes com o mesmo índice. Então, o que você pode fazer? Mesma coisa da multiplicação. Aqui a gente não colocou dentro da mesma raiz e multiplicou. Aqui a gente coloca dentro da mesma raiz e divide. Por exemplo, se eu coloco aqui, olha só, raiz cúbica de 10 dividido por raiz cúbica de 5. Eu vou colocar tudo raiz cúbica de 10 dividido por 5. Aí você vê que 10 divide por 5. Então, você consegue fazer essa continha. Aí vai ficar aqui, raiz cúbica, 10 dividido por 5, 2. Acabou a sua conta. Então, dependendo do seu número, você consegue simplificar. Aí fica um pouco mais fácil. Beleza? Próximo exemplo. Quando eu tenho aqui, olha só. É como se fosse na parte de potência que a gente tinha visto. Se tiver entre parênteses, a gente multiplica. Agora você imagina que se aqui tivesse um umzinho. É só você, ó, esse daqui que está fora do parênteses, você multiplica, mas pelo expoente do valor que está aqui, da sua base. Então, vai ficar aqui em. Por exemplo, galera, se eu tenho aqui, olha só, raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado, isso aqui entre parênteses, elevado a química. Você vai multiplicar o 5 pelo 2. Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica, você vai manter o índice da raiz, 5 vezes 2, 10, você coloca aqui. Então, raiz cúbica de 4 elevado a décima. Então, você, dependendo do exercício que você tem, vai começar a te facilitar esse tipo de conta. Lembrando que alguns exercícios vai voltar em um outro projeto que a gente vai ter, mais aprofundado. Isso aqui é para você ter uma noção do quê? De como trabalhar com as raízes, beleza? E, por último aqui, se eu tenho a raiz enésima da raiz com índice N, raiz com índice N, está dentro da raiz com índice N, e o A está aqui. Então, você faz o quê? Repete a raiz e multiplica os índices. Então, aqui, se eu tenho raiz quarta, raiz quinta, vou botar aqui um valor qualquer de 7, o que você faz? Você repete o seu 7, e você vai multiplicar 4 vezes 5. Olha só, galerinha. Só fazer aqui, 4 vezes 5, 20. Você vai colocar aqui, raiz, só que o índice vai ser 20. Então, galerinha, você começa a trabalhar essas propriedades da radiciação, e você aplica nos seus exercícios, beleza? É, espero ter ajudado. Já ia esquecer. Se inscreveram no canal? Curtiram o vídeo? Comenta aí embaixo. Se quiser um exercício, pede o que a gente faz para vocês. Grande beijo, valeu!